Bem, no próximo ano de 2016, a introdução da Rádio FM em GQA e região estará completando 30 anos. A primeira emissora fundada em GQA e de FM foi a primeira na região em frequência modulada. Nós estamos aqui para conversar com Jorge Nunes, que foi um dos pioneiros, um dos membros das primeiras equipes formadas por um FM. Um FM formado com pessoas da própria cidade. Jorge, realmente de lá para cá são 30 anos a serem completados no ano que vem. O que você tem de recordação, de lembrança dessa época, de um começo, você ainda muito criança? Eu quero primeiramente agradecer a você a oportunidade, quer dizer, agradecer a Deus por estar aqui também, presente nesse momento. Depois a você por estar me convidando para estar aqui nesse momento. E falar sobre o Rádio em GQA nesses 30 anos tem muita história para a gente contar. E no início, logo que nós tivemos contato com o Rádio e nasceu a cidade de São FM em 13 de junho de 86, eu trabalhava na Embasa e ficava na estação de tratamento ouvindo e dizendo, nossa, isso não é uma rádio, é uma boca de alto-falante, porque era aquela coisa muito comercial, lido ao vivo, não tinha nada gravado, era tudo muito mecânico, o toca-disco, e não tinha ainda aquela coisa do comercial produzido. Eu lembro de Aguinaldo Barbosa, um dia, lendo um comercial da Lojas Americanas, e aí empacou ali mais de cinco vezes no mesmo local, até o momento que ele falou assim, gente, eu vou pular esse que não dá para continuar. Eu já me lembro do primeiro estúdio, dentro de um banheiro sanitário da rádio, você montou um estúdio. O primeiro estúdio de gravação totalmente punk, uma coisa surreal. Inclusive, Márcio Nílio, Sara Jane. Eu lembro de ter levado o Edson Gomes para fazer uma entrevista, você gravou e eu levei o Edson Gomes nesse banheiro, improvisado, que era um estúdio criado por Jorge Nunes. Pois é. E um detalhe que a geração de hoje não sabe, todo o pessoal recrutado na própria cidade, que não tinha nenhuma convivência com a rádio FM. Nós tínhamos a rádio baiana de GQR já extinta, que era uma rádio AM, FM, que já vinha de passagens por alguns proprietários, mas FM foi a primeira de GQR, com um grupo de pessoas do qual você fez parte, todos daqui da própria cidade e região. Você, inclusive, que era de Apoarema, mas morava em GQR. Tivemos o Roque Moreira, que começou no rádio, Almeida Araújo, Abraão Brito, que hoje é uma estrela da Metrópole, em Salvador. Pela rádio passou Júlio Salmeida, que está hoje na Sul-Oeste. Tivemos também o Tony, que hoje participa nas rádios aqui, fazendo seu comentário político e hoje está na sociedade em Salvador. Então, o GQR sempre foi um celeiro de grandes pessoas no rádio e continua esse crescimento. Eu vejo sempre os nossos talentos. Foi a rádio FM, a música, você já apresentou vários programas na emissora. Foi o que te levou, inclusive, a ser DJ, porque você também foi, por muito tempo, animador de festas, de eventos aqui na cidade. É, o rádio me levou a vários caminhos dentro da música, porque, na verdade, eu tinha dentro de mim o anseio de tocar e cantar, mas por vir de família meio tradicional, aquela coisa que cantar era coisa de... Ficou por conta do reggae ou garoa, mais bem. É, e aí, isso nasceu depois de uma situação, né, de uma comunidade onde a gente começou a viver e conviver e com os problemas sociais que começaram a surgir. E nós aí fizemos aquela música, assim, brincando e, de repente, tocou muito, tocou muito. Virou uma coisa que nem eu, ninguém acreditava. Mas a parte DJ é uma coisa que vem já no berço. Hoje eu vejo assim, eu era pequeno e eu pegava aquelas lâmpadas de... de lâmpadas de lanterna e pegava os bocals de pasta de dente para botar ali. Em casa eu juntava, assim, dez fios daquelas lâmpadas e pintava uma de cada cor e colocava no som da caixa de som para ficar piscando no quarto. Apagava tudo, ficava... Então, com o rádio, estou um belo dia dentro da rádio trabalhando, chegou o eleto. E aí chegou para mim, Jorge, ó, todas as festas que acontecem, vem no rádio fazer a divulgação. Quando vier aí você faça a divulgação, que eu tenho um sonho, a gente faz junto. E aí começou a nascer o DJ Jorge Nunes. Ô Jorge, você diria que são 30 anos em 2016 que houve evolução, surgiram outras FM's na cidade, da região, e proliferou, inclusive, com a rádio comunitária, surgiram várias, mas houve uma evolução, estagnou, parou no tempo. Qual é a visão que você tem hoje? Você, até como observador dessa questão, rádio FM, a rádio FM ainda tem futuro. Qual é o pensamento que você tem em relação a ela? Olha, Wilson, eu vejo assim, o rádio tem um futuro, vai estar sempre presente em todos os setores da comunidade, porque ainda é o segmento onde você pode trabalhar e ouvir ao mesmo tempo. A tecnologia, o rádio cresceu, hoje evoluiu de uma forma esplanderosa, tudo bem mais fácil, o comunicador não faz quase mais nada, é só dar a hora certa, recado... Aqueles picapes, aquelas gravações... Então está tudo produzido, tudo machucadinho... Em fita cassete, não existe mais nada disso. Imagina que a gente tinha que cortar fitinha, pedaço para botar... Produzir um comercial, pois cartucheira, casseteira... Tudo isso que nós passamos hoje, para o comunicador de hoje, ele não tem nenhuma ideia do que era. Segurar um disco para esperar o outro acabar, para soltar uma fita, cartucho, não sei o que, o tempo inteiro enquanto faça... E Jorge sempre foi muito curioso, eu tenho você assim, eu trouxe você até para esse papo, porque é relembrando um pouco, e eu me lembro bem que a mudança de cartuchos, para a tecnologia de hoje, digital, nós começamos juntos, quando surgiu aqui os computadores, passamos, foi uma coisa meio estranha, mas a gente foi junto, e vamos colocar aqui... Marcelo teve uma participação e a gente mudou. Foi imensa, e eu caminhei durante um grande período com você, na administração de uma empresa, onde eu estava junto também, coordenando durante uma fase, ainda lembro quando eu falei, não, vamos botar a multa para computador, que você, rapaz, como é que nós vamos fazer isso? Que é isso, com que dinheiro, não é? Com que dinheiro, falei, rapaz, o comércio está aí, a gente se alia a alguém que vem do computador e vamos juntos começar a evoluir. Jorge, esse ano de 2015, 2014 para 2015, foi um ano de dificuldades para você, dificuldades, saúde, você está aí numa fase de restabelecimento, inclusive está aqui com a gente, a gente fica feliz em ver você restabelecendo, voltando à normalidade, teve várias campanhas, você sensibilizou os colegas de profissão em relação às dificuldades de saúde que você enfrentou. Como é que Jorge Nunes está hoje? Hoje Jorge Nunes renasceu para a vida, eu digo que eis que se fez tudo novo, passar por essa fase de dez meses de batalha com o seu próprio eu, resgatando de dentro de você as dificuldades, os medos, e encontrar a fé, descobrir que há um Deus que tudo pode, que só ele determina o teu dia, isso faz de você uma pessoa capaz de superar todos os anos. Você no primeiro momento teve medo, não teve? Com relação à sua vida. É, o grande problema do ser humano hoje chama-se o medo, porque hoje a medicina, ela não funciona de uma forma eficaz como era antigamente, o médico hoje quando você chega, ele chega para você e é o médico da dor, e aí você está sentindo o quê? Aí, eu estou sentindo a dor aqui, eu estou tomando aqui o remédio. Então o cara sai de lá, deixa lá sozinho. E eu observei durante essa caminhada que, com isso, pessoas não conseguem vencer os seus próprios medos, e aí se perdem na doença e partem, porque não conseguem resgatar o seu eu. Porque se você tivesse hoje uma medicina, porque os médicos aprendem isso, mas devido à grande massa e quantidade de pessoas dia a dia para ser diagnosticada, você não tem como estar atendendo um a um, para estudar e conversar, para saber o que houve, de onde, por que isso aconteceu, por que veio, quais são os seus traumas, medos. Então você fica ali só, num quarto, esperando, sem encontrar solução. E eu agradeço hoje pelo meu conhecimento, minha busca constante no meu próprio eu de estar lendo coisas diferentes e descobrindo que nós somos capazes de nos restabelecer. Ô Jorge, são de rádio, para o ano, 30 anos. Passou por esse momento difícil, está ainda em fase de restabelecimento, está vendo que está bem fisicamente, bom da cabeça, tudo isso. Está fazendo planos, dá para fazer planos? Tem alguma coisa que você está projetando, além de sua saúde ficar na plenitude para esses próximos períodos, aí para esses próximos meses, anos? A vida não existe se não tiver planos na nossa mente, né? Nós somos seres que somos evolutivos. E por isso estamos sempre buscando acompanhar o que acontece ao nosso redor, vendo de forma que a vida, ela existe e você não sabe o momento que você vai. Então, eu não posso, de forma nenhuma, pegar agora e dizer assim, eu vou parar e vou esperar a morte chegar, não. Eu sinto assim. Vou continuar empreendendo a minha visão que eu sempre tive sobre o meu caminho da vida, até porque tenho filhos de 3 anos, 8, 10 para criar, e sei que preciso e necessito de um tempo para direcioná-los também como sementes que eu gerei e espero que sejam boas sementes nesse... Perfeito. Jorge, a fé em Deus, você me dizia, no bate-papo que nós tivemos, até por telefone, que aumentou ainda mais a crença, né, no Deus que traça o nosso caminho. O apoio dos amigos também sensibilizou a todos, né, profissionais, não só de imprensa, como pessoal, eu via pessoas que chegavam na rádio de vários pontos da cidade querendo participar daquele movimento que fez a seu favor, em prol do Jorge Nunes. Foi realmente aquilo tudo que valeu, além da fé em Deus, para dar força a você. E você está aqui agora, bem tranquilamente, batendo esse papo aqui na JRTV Web. Olha, eu confesso que realmente é a grande diferença hoje na nossa vida são os amigos, porque nesse momento de dificuldade e dor que nós passamos a viver, sem os amigos você não consegue vencer. Então foi sentindo a presença dele no dia a dia, através de orações e os gestos de participação, ligando e como é que está, estamos aqui orando. Então, quer dizer, isso tudo é de fundamental importância. Hoje eu posso dizer para você que eu descobri, com essa ação dos amigos, que eu descobri que, em 51 anos de vida, eu não criei nenhum castelo. Mas eu consegui criar uma legião de amigos que dinheiro num mundo nenhum consegue comprar. Jorge, prazer estar aqui com você, hein? Foi um prazer. A JRTV traz essa figura, né? Jorge Nunes, companheiro, que no próximo ano, 2016, juntamente com muitos outros companheiros que ainda estão aí, nativo ou não, participaram aqui do surgimento da primeira emissora em frequência modulada, a primeira FM comercial nessa região do Sudeste. Obrigado a você, Jorge. Prazer estar com você. Eu que lhe agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.